Gente, tô em Recife, aí eu tava lendo os directs e respondendo alguns aqui. Aí eu não disse que tava me chamando de feia, aí eu falei, gente, eu nunca me disse que eu sou bonita. Aí a mulher botou aqui no direct. Rico, você tem um coração lindo, a sua beleza, ela é por dentro. Me ajudou muito ela, viu, gente? Ela me chamou de feia sem me chamar de feia, não foi, Bruno. Ela me chamou de feia sem me chamar de feia. Mas, valeu. O que é que eu trago com o meu nome no seu Instagram? Pro povo que tá vindo aqui pro meu direct de me cobrar dinheiro. Olha, isso dá processo, viu, pegar. Tá cobrando a pessoa em público, dá processo, é crime, não pode não, viu? Agora é que eu não vou pagar mesmo, querida. Gente. Deixa eu ver daqui a câmera pra mim. Eu passei o dia todinho sem gravar, porque foi bem corrido pra mim hoje. Bem corrido mesmo. Pra vocês terem, eu parei quase agora. Aí, tô aqui no aeroporto de Recife. Vou comer alguma coisa e já vou embarcar. Tô indo pra casa de uma pessoa que vocês amam, 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 amam. Vocês vão rir demais. Amanhã, se prepare, que vai ser assim. Tanto stories, tanto stories, tanto stories, que eu vou enjoar vocês. Vocês vão enjoar da minha cara. Mas, aguardei amanhã, tá certo? Tem banheiro lá em cima. Ai, nojenta. Fica solteiro. Não tem coragem. Ai, tô gravando. É... Uma dica. Eu vou dar uma dica pra vocês. Eu tô louca. Vamos lá. O boy pediu um tempo. Tá com outra. No mesmo dia, fiquei com o amigo dele. E o amigo dele continua... Então, é... Já que pegou o amigo, continua pegado, mulher. Pega o amigo do amigo. Pega o amigo. Depois pega o boy. Vai aí, fora. Usei uma vez. Mas pra marmucar na minha vida. Ficou bola pra um lado, bola pro outro. Pense na cena. Uma calcinha, uma bola de um lado e outra bola do outro. Não. Ficou legal, não. Usei e não uso mais. Uma vez só. Então, eu não. Mas os machos que me beijam, certeza que se arrependem no outro dia. Mas eu, não. Falando putaria aqui no Instagram. Eu virei influencer. E aí, os dedos? Aí, gente. É muito... É... Foi muito... Já peguei muita gente. Não conta não nos dedos. Nem no meu, nem dele. Já. Porque eu sou muita areia pro caminhão desses machos escroto que existem aqui no mundo, no Brasil, no planeta Terra. É, né? É mentira, gente. É porque não me querem mesmo. Sério. Não que eu não sou doida, né? Eu não quero perder o boy, né? Eu ainda quero... Vamos lá. Eu e o boy brigamos e ele saiu de casa por uma discussão besta. O que fazer? Corre atrás do boy. Porque macho hétero tem pouco, entendeu? Então, se você já tem um teu, agarra, agarra, porque você sabe que os machos vão entrar em extensão. Tá tudo virando gay. Então, se... Vamos lá, rico. Eu gosto de ficar com um homem casado. O que você acha disso? Primeiramente, você merece uma pizza, né? Você merece levar uma pizza. Você ainda não vê uma doida na sua vida. O que você vê uma doida é você nunca mais vai comer casado. Só vagabundo, não. Você vai desmerecer os vagabundos. Você é mágico que é isso. Esse cara merece uma pizza, né, gente? Eu vou marcar, marcar. Isso é um caminho sem volta, minha gente. É um caminho sem volta. É viciante. A primeira vez que você experimenta, dizem que você não quer largar nunca. Se você pudesse, você morava dentro dele, olhando pra ele. É viciante isso. Deixa você capado, pelado. Sem ele, sem beira, sem dinheiro. Você faz tudo por ele. Eu não me conformo que as mulheres... As mulheres não. Algumas ainda acreditam nesse papo de homem safado que vai largar a namorada pra... Não vai, minha gente. Ele não vai. Pelo amor, você é uma opção. Um lanchinho da madrugada. Parto pra outro, não acredita nisso, entendeu? O que mais tem é homem assim. Moço, pelo amor de Deus, estralou alguma coisa aqui, moço. Olha. Sai, Ricardo. Não estralou? Foi a porta. Olha. Deu estralar daqui. Foi a porta, moço. Deu um estralar daqui, ô, Finesse. Pelo amor de Deus, eu também não ia ver. O negócio estralando, o negócio desse aqui, pronto. O negócio aí, puf. Pronto. Pera aí, moço. Deixa eu botar um doce. A mesma coisa que nada é botar um cinto, mas a gente bota, né? Bota a cintinha. É? Falei certo? Sei lá o que eu falei. Gente, calma, entendeu? Petri que se... Oi? Senhora. É porque eu... Não, senhora. A gente é senhora, eu e ela, tá? Chamar de senhor, a gente processa. É senhora, nós dois. É senhora. Aham. Como que era? Ah, agora deu um estral... Ah, mas é sério, deu um estralo aqui. Onde? Ah, que bom. Foi a porta fechando. Ah, tá. Só a mala que tá lá dentro. Aí, pô, foi um estralo, né? Pra não sair voando. É que ela tem medo, ela é muito medrosa. E aí, pô, foi um estralo aqui. Vai colocar partinho. Olha, mulher. Olha, salvou. Pra porra, se acontecer... Ei, ei, mulher. Tu é muito chato, menino. Tô aqui dentro do Caia, pela Jamel, olha. Se eu ver a casa do BBB, eu pulo. Pra tirar o pet. Pra nem participar da prova, bater o voto, entendeu? Já vou tirar ele antes. Tô aqui de olho. Vem a casa, eu pulo. Pulo. Pulo, tô com tanto ranço do pet. Por isso que eu vou ter que pular dentro da casa, olha. Vai, menino. Todo mundo faz bumerangue quando tá no avião. Faz o teu... Vai, menino. Faz o teu bumerangue, olha. Eu já tô acostumado. Vai, mulher. Então, faz o bumerangue. Faz, mulher. Ela tá fazendo pra fazer o bumerangue, minha gente. Tá definição. Tavião, olha. Tavião. Quem? Quem? Lê uma revista. Tem um cara tão gostoso ali. Tão gostoso, tão gostoso. Mas ele não olha pra mim. Vou ler uma revista. Já li. Pegar aqui dentro do avião. Aí, pra tapiar passar o Vick. Cada balançada com o avião dá. Eu posso perder um adeus, olha. Real, gente. Tá balançando. Eu faço isso pra desetupir os meus ouvidos. Que a gente fica moca, moca. O porra fala mastiga a chiclete, mas... Resolve não, tá? Que resolve é isso mesmo, olha. Aí, volta ao Vick normal. Gente, tava quase todo mundo dormindo, né? O avião. Ele deu uma balançada, mas tão grande que as pessoas... Ficam assim, ah. Juro, né? Eu juro a você. Eu fui triste e fiquei muito nervoso. Apagando a luz. O avião já tá descendo. Eu não gosto disso, minha gente. O avião, quando ele... Tipo assim, né? Ele tá vindo aqui. Aí, vamos supor que o aeroporto é desse lado. Aí, ele faz assim, olha. Ele faz isso. Aí, chega a volta e senta o avião entronchando. Nesse exato momento, ele tá assim. Ele tá troncho. Olha. Ele tá meio assim, o avião. Tá rodando, normal. Pronto, rodou. Sério, viu? Ele tava assim, olha. Olha, gente. Minhas coisinhas. Deixa eu ver se tá certo. Aquilo que eu vejo que eu vou fazer. Sai, 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 Ricardo. Que isso, menino? Sai, Ricardo. Que explodiu. Oxi. Sai. Eu vou quebrar. Vamos ver as coisas que a Bruna traz na maladeira, gente. Olha. Escoiça. Ô, Ricardo. Sai da minha mala, vá. Olha as coisinhas. Sai, sai. Olha, mulher. Vai-te embora dormir, menino. Olha a sunguinha dela, mulher. Esse sunguinha de criança. Olha, mulher. Deixa eu ver as coisinhas. Olha a cuequinha dela. Olha, mulher. Hein, hein. Menino, vai dormir. Vai, duas horas da manhã. Deixa eu mostrar aqui o postulho. Esse povo vai saber onde é que eu tô. E aí, gente. Quem adivinha onde eu tô? Já tô cansado de agora de que adivinha, que adivinha. Mas ao menos cedo eu falo. Se eu acordar, eu digo a vocês onde eu tô. Tu falou? Foi nojenta. Gente, tá chovendo aqui. Não sei se dá pra ver. Isso aqui é chuvas de bênção, Deus. Começou a minha família, Senhor. Minha vida. Meus amigos. As pessoas que torcem por mim. Meus seguidores. Amém. Uma mulher. Lher. 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 Uma mulher de números. Uma mulher diferente. Uma mulher desnecessária. Uma mulher que me deve 223. Ouviu agora? Tá vendo ali, não? Quando o Henrique dá um arroba a alguém, a pessoa pede seguidor. Não, meu amor. Outra coisa, Thaís, mulher. Tu não despeja a minha cama, Thaís, nenhum. Porque tu lavou hoje, eu acho. Eu amei, meu amor. Reais. Me deve, meu. Você também. Eu não devo não, eu tô pagando é o hotel pra você ficar. Ei, deve. Ei, queridinha. De onde doida não, ei. Ele disse que eu pago numa roupa. É. Ouviu? Ela tem que ficar doido. Direto passando o incho, não. Olha, ela tá pegada com a senhora. Ela olha. Por que você mandou? Ela... Não lembrava se botou a... Termina a fuxicada. Peraí, viu, gente? Tá fuxicando o conversão. Ai! Meu dinheiro, Safi, Bruno. Eu devo de quê? Fale no ouvido dela, porque não pode falar. É, o bafo. Paguei, meu amor. Ah, então eu pago. Cadê o dinheiro? Ah, mas... Ney Lima, como é, Thaís? Todo mundo que vai pra casa da Gay Lima, ela bota pra pessoa pagar o carro de linha. Ela bota pra pessoa pagar o frete. Nem que a pessoa vá com ela. Um dia eu tava indo com ela, de Salvador pra Serrinha. Quando chegou lá, ela pediu o dinheiro. Eu disse, mas, né? Não, filho, você vem comigo, você tem que ir a chance. Mas... Pra casa eu tô de carona. Não, aceita. Mas sabe o cara, ela falou assim, rico, pai, porque eu tô sem dinheiro aqui. Aí eu fui, não, vai com aquela cachorra. Quem mais sem dinheiro é ela, meu amor. A Gay. A Gay Lima. A gay limpa. Vai, mulher, vamos fuxicar, Thaís. Espera aí, mulher. Cara, esse indivíduo aqui não paga pra mim.